A moça na beira da pista vendendo lanches em dela o salgado e o suco O cara saiu lá do posto pra ir agredir a moça trabalhando, cara Na frente do posto, lá na beirada da BR, em terra do DENIT, que lá não é dele Mano, tenho que falar de uma cena revoltante De uma trabalhadora, vendedora de lanche Ficava à beira da pista com isopor a mulher Em Bom Jesus do Piauí lá em frente, o posto café Posto café 2, esse recado é pra você Rato vai ver uma queda grande nas bombas de abastecer Caminhoneiros desse Brasil, motoristas da região Antes de entrar nesse posto, lembrem desta humilhação Na beira da pista que pertence ao DENIT A crueldade que fizeram com essa moça é um crime O dono do posto rico sabe o que ele fez Expulsou a vendedora pra não perder seus freguês Ela só tava ali na sombra da placa do posto Que eu cansasse o suor já escorria no seu rosto Mas se sentiu incomodado e o dono sem educação Pegou a caixa da moça e despedaçou no chão Despedaçou no chão Olha que ponto tá chegando a maldade do ser humano E a ganância por dinheiro, olha o que tá causando Um lanche, um suco, um café, onde isso prejudicaria Ao dono de um posto enorme que tem até churrascaria Vai saber o que tá passando aquela moça, meu amigo Se não tava faltando em casa até comida pros seus filhos O lanche que você jogou era o sustento da família E era debaixo de sol que ela vendia todo dia Que se passar justiça e ele pague essa maldade Não, não vai ficar assim, essa atitude covarde E os parceiros da estrada esse nosso som vai ouvir E tu vai perceber esse movimento cair É a união que faz a força e se a justiça nada faz A gente estampa a cara e faz viralizar o rapaz E já que tu é rico, dono do posto café Indenização é pouco pro que fez pra essa mulher Posto café 2, esse recado é pra você Rato vai ver uma queda grande nas bombas de abastecer Caminhoneiros desse Brasil, motoristas da região Antes de entrar nesse posto, lembrem desta humilhação Na beira da pista que pertence ao Denis A crueldade que fizeram com essa moça é um crime O dono do posto rico sabe o que ele fez Expulsou a vendedora pra não perder seus freguês Ela só tava ali na sombra da placa do posto Que alcançasse o suor já escorria no seu rosto Mas se sentiu incomodado e o dono sem educação Pegou a caixa da moça e despedaçou no chão Que se passar justiça e ele pague essa maldade Não, não vai ficar assim, essa atitude covarde E os parceiros da estrada, esse nosso som vai ouvir E tu vai perceber esse movimento cair É a união que faz a força e se a justiça nada faz A gente estampa a cara e faz viralizar o rapaz Já que tu é rico, dono do posto café Indenização é pouco pro que fez pra essa mulher A gente está no chão, não vai ficar assim, essa atitude covarde